Ai! Espera. Espera. Já está a dar. Como é que é possível? Não. Que magia. Understand? Oh, fake. Tem 4%. Oh, meu Deus. Não pode ser. Ah, pois é. Ai, mas acho que eu já estava a correr muito. Para que tu realmente? Por que é que eu venho tão rápido? Se eu agora posso ir devagar. Que eu tenho um Huawei P30. Leite. Eu ia fazer P30 Pro. Está. Estava a ser alderabona. Bem, isto agora com isto tudo mudado. Não sei se isto vai dar. E agora isto está mais longe. Vai ser lindo. Uau, consegui. Já está. Já está tudo bem. Não preciso te preocupar. Já estou bem. Eu sei. Não preciso de estar aqui. A dizer isso. Assim. Estou capida. Não me parece, mas eu sou sencilla. Sou frágila. Frágila. Não é pecado eu estar a ver. Ai, desculpa. Opa, estás a ver no InstaStores. Ai. Não, eu estava a dizer. Já não me lembro. Ah, já sei. É pecado. Usar. Tipo, a carregar e ao mesmo tempo. Está a ver. Por que pode viciar? Ah, não. Não. Por que é assim disso? É totalmente viciada em ti. Sim. Imagina. Imagina só. Olha, pera-liza comigo! Olha, pera-liza! Espera aí que eu estou a resolver um problema aqui no telefone da minha mãe. Eu não estou a ver isso nas stories. Não se preocupe. Olha, uma kill! Dei-te fazer sete kills. Sabes porquê? Cada uma pela letra do meu nome. A sério? Caramba! Caramba! E agora eu vou acusar contigo! Para! Estás a acusar comigo! Não diz nada! Ignora-me! Estás a acusar! Estás a acusar! Mas tu és viciante! Não consigo te ignorar! É do ar que eu respiro! Expiro e expiro! Para dentro e para fora! Estás a acusar! 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 És o Chalos. És a minha epiderme e eu sou a Derma. Duas kills. Pronto, agora só faltam cinco. O V e o E já está. És os meus glóbulos brancos e eu os bromeiros. És o dedo grosso do meu pé. O esquerdo e eu sou o direito. És o meu pé. Sim. Na missa lavava pés. Quem foi? É romântico. Sim. Esas bolinhas do meu pinheiro. Já sei. Esta, esta, esta. És a minha gema. E eu... Qual é a outra parte? A Clara. Gosto. Tu mata a cabeça. Consegues voltar? Vamos lá. 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 Oh. O que? Coitado! O A já está Estão a jogar no wrestling sem uma corda Isto não se pode O Eric está a vir Naquele vídeo que no ringa faltou uma corda porque arrebentou Será o melhor do que o Quem é o Afinal ele está a falar Fala em inglês Eu conheci as coisas, caralho, 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 é assim que eles aprendem a fazer que eles aprendem a fazer, que eles aprendem a fazer, que eles aprendem a fazer. Que loucos, que eles aprendem a fazer. Muito bem. Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?